Cuidado com o Mausão! Mausão dormia descansado Quando um outro foi roubado Mas o Mausão aportou e o gato apanhou Mausão, Mausão, ninguém põe a mão Mausão, Mausão vai apanhar qualquer ladrão Cuidado com o Mausão! Chorra com o Mausão! Tira uma carta e vê quantos ossos lhe vais roubar Mas cuidado, podes perder se ele te morder Mausão, Mausão, ninguém põe a mão Mausão, Mausão Mausão, um jogo cheio de ação Claro que ele concentra E aí